A 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 Você gosta de ladrão, gosta de bandido eu sei Só que dá pra traficante pros cara fora da lei Já descobri seu segredo e vou logo passar o papo Vai cavalgando na pica de quatro, hip na bunda que eu te tacuçado Vai cavalgando na pica de quatro, hip na bunda que eu te tacuçado Vai cavalgando na pica de quatro, hip na bunda que eu te tacuçado Vai cavalgando na pica de quatro, hip na bunda que eu te tacuçado Vai cavalgando na pica de quatro, hip na bunda que eu te tacuçado Vai cavalgando na pica de quatro, hip na bunda que eu te tacuçado Vai cavalgando na pica de quatro, hip na bunda que eu te tacuçado Vai cavalgando na pica de quatro, hip na bunda que eu te tacuçado Vai cavalgando na pica de quatro, hip na bunda que eu te tacuçado Vai cavalgando na pica de quatro, hip na bunda que eu te tacuçado Vai cavalgando na pica de quatro, hip na bunda que eu te tacuçado